Programa exercício baema hoidade avançado nebe inicia hussi parroquia becora consegue ajuda participantes irã. Programa exercício honaran círculo avôs irã. Nebe realiza iasalão parroquia becora, né? Serviço hamutu co-doctor cubano sira clínica ba-paz Universidade Nacional Timor-Lorosae, no CELTAN. Programa neia libur cidadão sira nebe idade tamaona tinan limanulu balete no jetan moras o ioi o dihala o exercício. Doctora especialista medicina familiar Damaris González Corrales Atetenkata exercício baidoso sira importante teves o di cuidado sirenia saudí. Las principales alteraciones que tenían los abuelos eram a hipertensão e a diabetes descompensadas. En estos momentos todos os abuelos se encontram compensados, han logrado estabelecer relaciones com outros abuelos, de compartilhar suas alegrias, suas desilusões, de suas tristezas, pero também compartilhar em atividades recreativas que se fazem uma vez ao mês, onde liberam toda essa energia negativa que podam ter e levam ao hogar uma melhor saúde. É o que podemos dizer que temos logrado com este projeto e, además, lo estamos tratando de estender também a outras comunidades. Eu tenho que ir a vida, e eu tenho que ir a tensão, porque eu não tenho que ir a diabetes, mas isso é bom, quando eu tenho que ir a ser um dia, ou eu tenho que ir a ser um dia fresco. Agora, a tensão é quinta a quinta, quando o controle é normal. Sira, eu tenho que ir a preocupação, agora eu tenho que ir a confiança, depois de alguma coisa, quando a tensão sai, está me arrumando. Então, sempre, a morro que não controla a gente. A morro que vai lá, a morro que vai lá, a morro que vai lá e tem bafote. A morro que vai lá, depois a gente vai dizer, aqui minha tensão, sai e tamas. A morro que vai lá, a morro que vai lá. Nébe, a maior maioria, carató, a maior maioria agora, a gente vai levar a tensão, ali em tensão, não é? Tensão normal, pôs fomentão, lá tudo é dois ratos, pés, seis ratos, dois pulos, seis ratos, sepulos, e tá rascada. Agora, o todo não é normal. Tensão normal. A gente não pode ter diabetes, mas a gente não tem a testa. A gente tem a testa, a gente tem a testa normal. Depois, a gente tem que falar, a gente não tem que usar a pola, a gente tem que usar a rama. Porque o treinamento, a gente tem que falar, se recuperar capaz, recuperar. Participante Francisco Maria Fernandes Nocelina Maria Muniz, o testemunha, consegue recuperar a Rússia e moras de beantes, mas tira e sofre. A necessitação, diabetes, colesterol não serão danos. Todas as atividades, a gente não tem a mora, mas não tem nenhuma atenção. A atenção é mora, se a gente não tem a rua. A gente não tem a mora, mas todos os exercícios. A gente não tem a atenção, a gente tem a lima a ensina, colesterol. Depois, a gente não tem a preocupação, mas como a gente não tem a mora. Mas como a gente não tem a mora, a gente não tem a mora. A gente não tem a mora, a gente não tem a mora. Mas se a gente não tem a mora, a gente não tem a mora. Mas a gente só nos ensina. A gente não tem a mora. A gente não tem a mora. A senhora Maria Dias, o doutor Cubano, o ent business. A atividade de exercício que o Círculo Avó-Siranê realiza cada quinta-feira. Não consegue a livre barbaíro-siranê-bé do curso de parruquia de Corá. Minha Valente, Cidália Doutel, reportagem desportiva.